Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Hoje vamos estudar mais uma lição ensinada por Jesus no Evangelho. Mas, antes de começar o estudo, eu estou aqui para convidar você para se inscrever no meu canal, para você também dar um like e ativar o sininho para receber todas as novidades. E se esse vídeo, de alguma maneira, abençoar você, eu peço gentilmente que compartilhe com os seus amigos. Obrigado e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Queria convidar você para estudarmos juntos hoje Evangelho de Marcos no capítulo 9, a partir do verso 33. Eu leio assim, Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorries pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eu tive a chance de visitar essa cidade de Jesus, Cafarnaum. E foi nessa cidade que aconteceu este relato, ou este episódio dos Evangelhos. Na noite anterior, os três discípulos mais íntimos de Cristo, Pedro, Tiago e João, haviam subido em um monte com Jesus e testemunhado o momento em que Jesus transfigurou-se em Deus. Por isso ele é conhecido como o monte da transfiguração. Aquela situação foi tão extraordinária, foi uma experiência tão real para Pedro, Tiago e João, que Pedro chegou até a dizer para Jesus que era muito bom estarem ali, porque eles viram dois visitantes que vieram conversar com Jesus, Moisés e Elias. Pedro disse para o Senhor Jesus, Façamos aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, porque é bom estarmos aqui. Esse é o ambiente do céu. Jesus não podia continuar lá no topo da montanha, porque havia muito trabalho a ser feito lá no vale. E quando eles desceram da montanha, lá ao sopé da montanha, eles encontraram uma cena muito estranha. Um pai havia trazido um garoto, um filho endemoniado, para que os discípulos o expulsassem. E depois de algumas tentativas, os discípulos não tiveram sucesso. E quando Jesus se aproxima, o pai então diz para Jesus, Os teus discípulos nada puderam fazer, mas se tu podes, ajuda-me. Jesus fez uma oração e expulsou o demônio que estava naquele garoto. E a partir dali, eles começaram a caminhada para Cafarnaum. Quando eles entraram na cidade e entraram em uma casa, Jesus perguntou então para os discípulos, O que é que vocês estavam discutindo pelo caminho que vocês não queriam que eu ouvisse? Porque Jesus percebeu que os passos dos discípulos tornaram-se mais curtos. Eles estavam conversando, discutindo, e não queriam que Jesus ouvisse o que eles estavam falando. Eles haviam discutido no caminho quem era o maior. Agora, como que essa discussão começou? A Bíblia não fala, mas eu queria usar a minha imaginação e pensar, quem sabe Pedro tenha dito para os nove, você sabe quem nós vimos essa noite lá no alto do monte? Moisés e Elias. Nós estávamos com Cristo, nós vimos esses dois grandes homens do passado, e vocês não viram. agora vocês também não puderam nem com o demônio que estava nesse garoto. Quando Jesus estabelecer o seu reino, quem vocês imaginam que ele vai colocar como principal no seu governo? Vocês não percebem que será eu, Tiago e João? Quem sabe a discussão tenha começado mais ou menos por aí. O certo é que Jesus, como mestre dos mestres, sabendo o que eles haviam discutido, pretendeu ensinar-lhes uma lição da qual jamais esqueceriam. Ele tomou uma criança, colocou no meio dos doze e disse, se alguém não se tornar como esta criança, não entrará no reino dos céus. Agora eu pergunto para você, o que é que esta criança possui, que eu e você devemos possuir para um dia entrarmos nos céus? Eu queria destacar pelo menos quatro coisas que eu encontro em uma criança. A primeira delas é a sinceridade. As crianças, naturalmente, são sinceras. Quando elas gostam de alguma coisa, elas falam. Se não gostam, também falam. Eu me lembro muitas vezes, quando pequeno, minha mãe nos levava para visitar os parentes. E a minha mãe sempre a divertia antes. se derem alguma coisa para vocês comerem, comam e digam que está bom. E mesmo se eu não gostasse do que eles estavam me dando, eu tinha que dizer que estava bom. Mas quantas vezes eu surpreendi minha mãe declarando para os parentes e amigos que eu não estava gostando da comida. porque as crianças são sinceras, naturalmente. Eu e você, se quisermos ir para os céus, precisamos também ser sinceros. Você sabe qual é a origem da palavra sinceridade? Uma versão diz de que os escultores da antiga Roma, que trabalhavam entalhando madeiras e confeccionando estátuas, colocavam essas estátuas para serem vendidas no mercado, lá nos dias da antiga Roma. Mas um bom comprador de estátua, antes de levar uma estátua para casa, ele sempre deixava ela exposta ao sol por alguns minutos. E por que ele fazia isso? Porque quando os entalhadores entalhavam a madeira, se eles cometessem algum erro, eles costumavam cobrir o defeito da estátua com um tipo de cera. E se essa estátua tivesse defeito, a cera exposta ao sol derreteria e mostraria, não ser esta, uma boa compra. Mas quando um bom comprador de estátuas colocava a estátua exposta ao sol e nenhuma cera derretesse, então eles diziam que essa estátua era sincera. Sem cera. Daí veio a palavra portuguesa sinceridade. Ou seja, se quisermos ir para os céus, nós precisamos ser sinceros. Ou seja, não podemos mascarar, não podemos usar cera, não podemos ser duas pessoas, uma em casa e outra na rua, uma na igreja e outra na faculdade, na universidade, na escola. Não. Sermos pessoas autênticas. Mas há nessa criança colocada no meio dos doze uma segunda característica que eu encontro que eu e você precisamos possuir se desejamos um dia ir para os céus. As crianças, naturalmente, elas possuem um eterno desejo de aprendizagem. Conta uma lenda hindu que o Criador, ao criar todos os animais, lembre-se, isso é uma lenda, não é nada bíblico, ele chamou os animais para dar a eles todas as instruções. E quando chegou a vez da abelhinha, o Criador disse para ela, você vai ter essas cores características, preta e amarela, você vai saber voar em todas as direções, você vai ter um senso aguçado de distanciamento, vocês vão poder praticar uma dança, onde vocês se comunicarão umas com as outras. e a abelhinha, segundo a lenda hindu, ouvia tudo com muita atenção. Terminadas as instruções do Criador, ela alçou o voo e foi ser uma benção para o homem na produção do mel, da geleia real, na vida em comunidade. O próximo da fila era o zangão. E antes que o Criador abrisse sua boca, ele simplesmente disse, eu já sei o que preciso fazer. e ele alçou o voo e foi ser zangão. Moral da história, a lenda diz de que o zangão tem cor de abelha, voa como abelha, cheira como abelha, mas não faz mel. E segundo a lenda, porque ele não parou para ouvir. Será que também nós não estamos parando para ouvir? Será que o desejo de aprendizado morreu em nosso coração? ou nós estamos constantemente aprendendo? Aqueles que desejam o reino dos céus não podem parar de aprender, especialmente quando falamos desse livro e das verdades que aqui estão contidas. Devemos cavar cada vez mais e mais fundo para compreender os planos que Deus tem para mim e para você. Há uma terceira característica que eu encontro em uma criança que eu queria partilhar com você. as crianças naturalmente elas são humildes e se nós um dia quisermos entrar nos céus nós também precisamos ser pessoas humildes. Há décadas atrás um grupo de jovens cristãos membros da igreja adventista do sétimo dia estavam voltando de um encontro de jovens lá no sul do Brasil e enquanto voltavam o ônibus que eles estavam sofreu um acidente e dezenas de jovens tiveram suas vidas ceifadas. Vários desses corpos foram levados aqui para uma igreja em São Paulo e numa manhã vários caixões ali estavam para a cerimônia de despedida. Um professor que eu tive ele estava presente na cerimônia e ele nos contou que enquanto estava na sala pastoral preparando-se para que a mensagem fosse dada entrou ali um repórter muito audacioso e ele então perguntou para os pastores que se preparavam que mentira vocês irão contar agora para iludir as pessoas que aí estão? Eles não estavam num encontro cristão porque Deus permitiu tal tragédia? que mentira vocês irão contar agora para ludibriar as pessoas? E com essa pergunta ousada ele deixou a sala. Esse meu professor nos contou de que naquele dia a mensagem foi pregada. Lágrimas foram enxugadas e corações foram confortados. Mas no dia seguinte ele fez questão de ir até a banca de um jornal e compraram o jornal onde aquele repórter tinha uma coluna. E quando ele comprou esse jornal e abriu o jornal na coluna desse repórter qual não foi sua surpresa quando ele viu uma matéria em letras garrafais? Cerimônia fúnebre conforta fiéis e converte jornalista ateu. Nas entrelinhas da matéria esse repórter colocou Depois que eu saí da sala pastoral eu me assentei nos últimos bancos da igreja. Eu queria ver o que iria acontecer o que os pastores iriam pregar e quando a palavra começou a ser pregada eu percebi que Cristo estava vivo era eu quem estava morto. E uma linha que ele escreveu me chama a atenção. No único momento da minha vida que eu fiquei humilde ele desceu da cruz para me abraçar. No único momento da sua vida que você ficar humilde Cristo descerá da cruz para abraçar você. Com base nessa história se nós não nos tornarmos como crianças jamais entraremos no reino dos céus. Por isso devemos sempre ser sinceros. nunca perder o desejo pelo aprendizado e termos um coração humilde aonde Jesus possa habitar e nos conduzir daqui até a vida eterna. Nunca perder o desejo pelo aprendizado e termos um coração humilde aonde Jesus possa habitar e nos conduzir daqui até a vida eterna. Tchau. 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 Amém.